Olá seja bem vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu fiz personagens de Jujutsuka Zen e eles vão reagir ao Itador Yuji. Vamos ao vídeo. Jujutsuka Zen e eles vão reagir ao Itador. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?